Bom pessoal, tudo bem? Luciano da Garage 34 novamente, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque o pessoal, durante outro vídeo, o último vídeo que eu gravei, eu falei um pouco do site zinio.com, que é na verdade uma banca de jornal virtual, que você pode ler no seu desktop, no tablet, no celular, enfim. Então pediram para eu gravar um vídeo para mostrar através de e-mail. Então vamos lá, estou aqui no meu navegador, vou entrar no site zinio.com. Eu poderia estar acessando também o programa para Windows do Zinio, tá? Eu não tenho instalado nesse computador, eu vou aqui pelo site deles mesmo. Então se você não tiver a conta, é bem fácil, você vem aqui, ó, minhas revistas, entrar, entrar. Aí você pode entrar com o usuário e senha, ou pelo Facebook, ou clique em registrar e cria uma conta, certo? Eu como já tenho uma conta, vou entrar na minha direto, para mostrar para vocês. E-mail, Luciano, tal. Minha senha, entrar. Legal, entrei, já estou logado na minha conta. Se eu vier aqui em ler, aqui, ultimamente eu só tenho assinatura da Carcraft, é uma revista americana, que fala sobre motores, tá? Muito legal essa revista. Ficou melhor ainda a partir do momento que o americano começou a gostar do turbo. Tem muita, muita matéria boa de turbo. Deixa eu abrir uma aqui, essa última aqui. Ó, você vê que eu cliquei nela, ele já abriu uma outra janela, vai carregar a revista. Carregou. É bem rápido, bem tranquilo, viu gente? A capa da revista está aqui. Se eu vier aqui, dar uma clicadinha, dá um clique no meio, ela tem o zoom. Tá? Se eu vier, dar uma clicadinha aqui do lado, ela é como se você tivesse virado a página. Vamos aqui, você pode clicar em qualquer matéria aqui do índice. Falei de turbo, vamos pegar essa matéria aqui, ó. Ela vai direto para a matéria. Motorzinho aqui, fraquinho. 676 polegadas cúbicas, 4 mil cavalos. Dá para brincar, né? É, muito legal isso aqui. Então, mas não é a Carcraft só, tem várias revistas. Se sua esposa quiser, é, uma revista de jardinagem, vai ter. Enfim, ó, você pode vir aqui nas miniaturas de página, aí você pode olhar as miniaturas. Pô, gostei, que anúncio é esse? Clica, ele vai para aquela página. Tá vendo? Bem legal. Dá o zoom. Gostei, vou compartilhar. Compartilhar onde? Facebook. Passar um e-mail, um link, Twitter. você pode compartilhar. Você pode, tem as preferências para você mudar, você pode imprimir, enfim. Tá vendo? Você pode imprimir aqui, se você quiser imprimir o artigo. É bem completo. Tá? Pode deixar a tela inteira. Isso aqui eu nunca usei, vamos ver. Ah, legal, a tela inteira. Bacana, né? Para SSC, para sair. Já li minha revista, quero mudar de revista, vem aqui no xizinho, estamos aqui de novo. Aqui tem, ó, ler artigos, tem muita coisa grátis para você ler, coisa em português já, tá? É importante. Apesar de no último vídeo, ter sugerido um curso de inglês, eu revelei para vocês, que na verdade, quem quiser ser um hot holder, e quiser dar sempre um passo à frente da concorrência, se souber inglês, vai estar com mais de meio caminho andado, porque tem muita, muita, muita coisa. Aqui é para você comprar, os mais vendidos, os destaques, novas publicações, tá vendo? Comprar. Motores. Vamos ver o que ele sugere aqui. Motores, todas as categorias, automóveis, só automóveis. Automóveis exclusivos, acabou pegando. Tem a Rescar, F1, Hot Road, Chevy, Super Street, Mopar, legal, né? Aí você pode vir aqui e comprar. E o legal é isso, o preço de uma assinatura, se eu não me engano, a última Carcraft, eu paguei 15 dólares a assinatura por um ano. Hoje, no dólar de hoje, apesar de estar, vamos pôr 4 reais, seria 60 reais. 60 reais, você compra 4 revistas, no Brasil. E aqui você está assinando por um ano. E outra coisa, esqueci de falar, está vendo aqui, baixar, você pode ter para o iOS, o Android, o Windows 8, e o sistema, e o computador Macintosh. Muito legal, Macintosh, eu fui bem fundo agora, o Mac, é o mesmo da Apple lá. Então eu vou, eu acho que deu para mostrar para vocês, as funcionalidades, o quanto que tem de material, já tem publicação em português, mas 90% é em inglês. Então eu vou agora, lá no meu celular, vamos lá comigo no meu celular, que eu vou mostrar para vocês, como é que funciona ele no celular. Tá bom? Daqui a pouco a gente se encontra lá. Valeu! Bom pessoal, estou aqui agora no celular, um aparelho Android, como vocês podem ver, eu vou acessar o aplicativo do Zinio, tá bom? Vamos fazer, tentar fazer, a mesma coisa que eu fiz no computador, olha lá. Zinio, eu já entrei com a minha conta nele, anteriormente, já, ó, a mesma revista, Carcraft, de outubro de 2015, Luciano, outubro de 2015, está louco? Não, não estou louco, nos Estados Unidos, sai bem antes, tá? Em setembro, já tem a revista de outubro, nas bancas. É uma, eu acho que é uma sacada legal, porque a revista vai ficar até outubro, e ela já foi entregue, no final de agosto. Legal, né? O pessoal no Brasil, podia pensar, alguma coisa assim. Bom, enfim, mas vamos lá, vou clicar nela, você vai ver que ela vai carregar, rapidinho, e já veio naquela matéria do Turbo, ó, que eu tinha falado, tá vendo? Muito legal, você consegue ler no celular, se você tiver com iPad também, o iPhone, um tablet Android, é igualzinho. Aqui são as miniaturas das páginas, vamos lá para a capa de novo, tá vendo? Vamos lá, índice, vamos de novo naquela matéria lá, aquela do motorzinho, clica ali no índice, e ele vai para a matéria. Muito bom, deixa eu ver se ele dá um zoom, dá zoom também aí, fez zoom, eu pincei aqui, e ele deu o zoom, cliquei aqui na página 8, estamos lá no Turbo de novo, olha aqui, a qualidade da imagem, gente, muito legal, dá para ver a marca do cabo aqui, MSD, legal, né? Muito bom, é isso aí, gente, eu queria mostrar o zinho para vocês, claro que, como eu já falei, a maioria dos títulos é inglês, mas, se vocês fizerem aquele curso de inglês, quem não sabe, fizer aquele curso de inglês, que eu passei para vocês, no último vídeo, vai conseguir ler essas revistas, sem dúvida, e é claro, hoje você pode pegar e traduzir com condicionário, enfim, eu achei bacana, o pessoal pediu, daqui eu gravei esse vídeo, não sei como é que vai sair, que eu estou no celular, é a primeira vez que eu faço isso, mas espero que fique legal, tá bom? E, obrigado por assistir o vídeo até aqui, se você gostou, dá um curtir, se você não gostou, clica lá na mãozinha negativa, aí eu vou saber, se eu estou fazendo uma coisa legal ou não, para vocês, tá bom? E se você ainda não é assinante do meu canal, assina, é só clicar no G34, que está em algum lugar aqui da tela, tá bom? Valeu pessoal, até a próxima, até mais, tchau!